Oi 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 um manso só, vamos pra mais deixa like, se inscreve e liga o sino das notificações e só vamos pra mais e vamos continuar explorando a caverna e ai meus itens não dão em árvore, parem de morrar ai pessoas e pena de fênix não daí árvore A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí